Olá a todos, obrigado aí por assistir mais um vídeo nosso Tá aí mais um hotel no qual nós ficamos hospedados em 14 de janeiro de 2023 Um hotel 4 estrelas, top O atendimento muito bom, localização boa ali em Nagoya Recomendo a todos aí, Deus abençoe a todos Tá escuro aqui já Quer pegar café, alguma coisa, pra tomar, fazer um café? Um pouquinho do hotel aqui Hotel Tem aqui já pra colocar, já de entrada Um pouco de sapato Aqui um espelho TV, aqui um armadinho Aí desce o terceiro andar Sofá Sofá aqui E a cama Abajur, controle aqui digital na cabeceira Aqui já tem esse abajur grande aqui com controle aqui Um botãozinho aqui Aqui é a porta do baleiro Um botãozinho compacto Tudo juntinho, mas Tá aí E por enquanto eu tô gostando muito do hotel aí Esse não vai ter nenhum véio Tá aí o chinelinho de ficar Dentro do quarto Tem esse e tem descartável lá embaixo também Aqui a parte da geladeira E já deixam aqui E já deixam aqui Lá embaixo dá pra pegar Tem café Tem tudo lá em pó pra fazer aqui Aguinha quente Então oferece aí um cafezinho aí Você pode pegar na hora que quiser lá embaixo Na recepção Tem o leite Açúcar E Dá pra você fazer o café aqui, né? Tem a chaleira elétrica aqui No quarto Você faz O café Tem chá também Alguns Acho que uns cinco tipos de chá Então é Querendo pegar o café lá E água Você pode fazer o pedido É Pra eles Eles fornecem também Uma garrafinha de água Pra cada hóspede Aqui foi bem rápido Se dão aí Né Com os dois cartões de entrada E aqui Pra quem optar Em tomar o café da manhã Com eles É Esses dois cartãozinhos Pra na hora que a gente for descer Pra inserir lá embaixo Na hora de tomar o café, né? O horário é das sete às dez Porém O último horário de entrada é nove e meia Né? Até nove e meia pra entrar Até às dez pra ficar lá Aqui as instruções de uso aí Da TV Isso até Tinha filmado ali O controle Que eu vou colocar junto Aqui as instruções Pra Pra uso do Wi-Fi também Isso aí tem Gavetinho aqui Pra quem vai ficar mais tempo, né? Dois dias Pra limpeza O que eles trocam Não O que eles fornecem Que é água Como eu já disse Esse aqui é o número que deixa Da vaga que tá o carro lá no No elevador Quando vai descer pra pegar o carro Tem que levar esse aqui Com o número A TV Já conexão no YouTube Se liga lá já tá tocando a musiquinha Alguns idiomas aqui embaixo Aqui a conexão do Wi-Fi, né? E desse hotel Ele vem o número do quarto 1301, nossa Primeira vez que foi assim Que vem com o número do quarto Controle da TV aqui Aí atrás dele é o teclado Pra você Escrever lá mais rápido Até conexão com o YouTube aqui Coloquei o YouTube Vocês veem na TV É compatível aqui, né? Ela tem já diretamente nela Se você quiser espelhar Ela dá pra espelhar também Porém Não aceita Tipo assim Netflix Ou outros concorrentes Assim que Por causa que o aparelhinho Não é compatível Mas Dá pra espelhar a tela Do celular Enfim Ou assistir assim, né? Tem vários canais Além de No YouTube Já conectado nela aqui Se for colocar o vídeo aí Que você quiser assistir Dá pra controlar também as luzes Todas aqui do quarto Pelo painel aqui Aí as luzes Acendi Bajor Aqui no hotel Tem a parte aqui das Tábua de passar roupa Os ferros Passar roupa Aí pode vir e pegar aqui Tem um micro-ondas aqui No terceiro andar Todo andar tem um micro-ondas Comprar alguma coisa Você vem Dá pra esquentar aqui E Lá embaixo tem umas máquinas Também pra comprar água O parqueiro O hotel aqui ainda Tem essa parte também Além do micro-ondas Aqui perto dos elevadores Comprar refrigerante Bebido Tomar água Vem lá Que tem água Gelo Acabei de vir no Combine aqui Já é uma e meia da manhã Aqui é o hotel que a gente está ficando Bem pertinho Da loja de conveniência Aqui Na Goia É pertinho aqui O centro aqui O central parque Ficam dois quarteirão Pra cá Dois quarteirão e meio Mais ou menos Sentido ali Uma loja de conveniência E Hotel bem localizado Aqui está o estacionamento O estacionamento aqui Ele é por ordem de chegada Então São dez vagas só Por ordem de chegada Se você chegar Depois das dez vagas preenchidas Aí Tem que arrumar um outro estacionamento Tem um estacionamento de frente aqui Tem um outro Mas é outros valores Tá Mil e oitocentos A diária Do estacionamento Doze mil do hotel Um hotel quatro estrela E E aí você pode tirar o carro A hora que quiser também É Você chama lá Eles vêm O carro sobe no elevador ali Aí Eles te dão uma chave E com essa chave Quando você for sair Tem que levar ela junto Pra ele identificar O número da chave Que é o Do seu carro Aí você pode sair Tá aqui O lugar Agradável O atendimento Muito bom Sair fora do horário Tem que usar o cartão Aqui pra abrir a porta Você entra a recepção Aqui Aqui são três elevadores Mas Isso aqui é o que eu vou Aqui é a vista Aqui da janela Na verdade Eu pedi o andar O décimo terceiro E acabei esquecendo De pedir A vista Pro Pro lado Da Da rua Que tem uma avenida Aqui bem De frente Praticamente Com o hotel Eu acabei esquecendo Então a vista Aqui é Só prédio Não tem nada Muito A torre É bem ali Central parque Bem pertinho Daqui Como eu disse É rapidinho Dois Quarteirão Aqui Você já está Na torre Está na praça Central parque É bem pertinho As coisas Aqui Café da manhã As opções de pães São essas aqui Tem Só mais um pãozinho Com chocolate Lá Que eu não perdi Espinafre Batata Batata doce Ovo Omelete Que eles falam Manteiga Peguei um suco De laranja Ovo cozido Também Café Não é Muitas opções Para Café Americano Não dizia Mas Tem outras Coisas Vai Voltar Do café Japonês Ovo cozido Omelete Esse aqui é um ovo cozido Mas ele não é Ele é bem Molinho Finata Batata Pãozinhos Aqui Acabamos de tomar café Aqui é a ala do café Aqui é a parte onde Tem as mesas Bem acolchegante Já é o café da manhã É beba É É É É a máquina do Starbucks Mas é É a parte Essa aqui Do meio dia Às 21 Por uma hora Você paga Sambiaquem E você pode tomar café À vontade Do Starbucks Pra quem Gosta de tomar Um cafezinho Aí pode Desufruir aqui Na área Aqui Fazer leitura Saímos A gente vai fazer um check-out Então vamos pegar o carro E aí 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 Vou colocar aqui E aí Não, 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 não. Amém. 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 Amém.